Eu quero viver e dar campeão, vamos lá pelo tempo que faz essa massa. Vamos, 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 vamos. Não faz o que vai dar. Oh, 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 oh! Sou o tricolor de coração! Que venha de fundo, que venha de amor. Graças a Deus, o tricolor, confusão! Porque é a A, eu sou o tricolor da�bor, Campeão, e pra você, e pra gritar, e por você a vida inteira eu vou cantar, vamos fusão, vamos ganhar, eu sou do clube tantas vezes campeão, e pra você, e pra gritar, e por você a vida inteira eu vou cantar. Vamos fusão, vamos ganhar, eu sou do clube tantas vezes campeão, e pra você, e pra gritar, e por você a vida inteira eu vou cantar. Aonde tu jogar, é pra lá que eu vou, e se quiser saber, sou do clube, aonde tu jogar, é pra lá que eu vou, Vem ser, eu te amo muito mais, e por você, não se compara nada. Vem ser, eu te amo muito mais, e por você, não se compara nada. Vem ser, eu te amo muito mais, e por você, não se compara nada. Vem ser, eu te amo muito mais, e por você, não se compara nada. Vem ser, eu te amo muito mais, e por você, não se compara nada. Aonde tu jogar, é pra lá que eu vou, Vem ser, eu te amo muito mais, e por você, não se compara nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde é? Onde é? Onde é? Onde é?